Bom, aí você vê o todo o espaço comunitário aí, o Tereiro, os fósseis, que uma foto está ficando rara no Nordeste, que aqui mora no Nordeste, algo está ficando raro, é difícil a gente encontrar os jumentos. Dentro de alguns anos, 10 anos, 15 anos, você provavelmente no Brasil, talvez, vai encontrar os jumentos se for no zoológico, porque está ficando raro, até para a gente que mora lá, é difícil, imagina o pessoal de outros lugares do Brasil. Então, as pessoas quando chegam lá já querem tirar foto, conhecer como é que é, para que se utiliza o animal hoje, não é tanto como antes. Aí você vê a criação de caprino, um turista foi conhecer a trilha, fazer a trilha, e conheceu um morador que cria caprinos, outro cria abelhas com ferrão e sem ferrão, e aí as pessoas querem saber como é, começa a criação, começa o dia a dia. Temos um cenário público importante e desafiador para sua imaginação, e aqui a adrenalina, que é o nome e a forma do esporte radical. Você vai se deslumbrar! Muitos geológicos encantadores em suas formas e desafiadores em suas localizações. São mais de 100 mil guias escapadas e paisagens para instigar você, entre elas, a Pedra da Boca, uma referência nacional de movimento geológico. Se preferir, maravilhe-se na roda dos tênios, que a natureza levou centenas de milhões de anos para escapar caprichosamente. Você vai poder explorar no seu ritmo todos esses monumentos, e usar essa roda prima da natureza como cenário monturante para seu esporte preferido. De bairro a pé, desculpa-se no Campinho das Ararunas, uma trilha de mais de 100 quilômetros, onde você vai experimentar o clima zebrano, dentro da apresentação dos chamados brejos de altitude. Em Ararunas, o Campinho das Pedras, a trilha dos quênios, o Campinho das Ararunas, se encontram para formar a capital paraifana do esporte da aventura. E por esse telhê, que fica pertinho de grandes cidades do Nordeste, a apenas 100 quilômetros de Campinho das Grande, a 160 quilômetros de João Pessoa, da Paraíba e a 145 quilômetros de Natal, do Rio Grande do Norte. No alto dessa série, a 560 metros de altitude, Ararunas harmoniza com poucos a adrenalina dos esportes radicais, com a diversidade de lazer em cenários absolutamente únicos unindo monumentos geológicos de mais de 600 milhões de anos com o bem limitado patrimônio arquitetônico do século XIX e o aconchego dos bistrões, restaurantes, hotéis e pousadas Aqui tem sempre uma aluna especial e única para você Maravilhas Aventures É a aluna, é a aventura Maravilhas Aventures